É, cara, tem, tipo, eu, velho, eu não sou um cara que liga a live por 12 horas, fecho, durmo, acordo e ligo a live de novo. Eu nem sei o que acontece no mundo, tá ligado? Cara, eu não sou um cara inteligente, que estudou histórias, eu sei o que é certo e o que é errado, velho, mas tem muito termo que eu não conheço. A ignorância por vezes é uma dádiva. Cara, eu acho que não, velho, porque hoje no mundo que a gente vive, velho, você não... Mano, você tem que ser obrigado a saber falar de tudo, se você falar errado, você é cancelado, velho. Sim, velho, eu acho que uma pessoa, antes de falar algo, ela tá sabendo o que ela tá falando, eu preciso estudar, velho. E aí, rapaziada, tão curtindo a live do novo jungler da T1? Jogou bem, parabéns, cara, eu tô achando o item da jungle, um tiamate sendo rushado, tá muito quente. Fui pra SKT mesmo? Sim, fui. Fui. Por que não joga competitivo? Tem potencial e animal pra isso? Por que não dá uma chance? Não sei se eu tenho um animal, velho, mas potencial talvez eu tenha. Nossa, o Lucien tá com o patrocínio. Esse maluco tá trolando, velho. E aí, olha, ela morreu. Nossa, o que é isso, padrinho? Eu fiquei maluco. Ué, a Leona não tava afim, não? Eita porra. Ó, poste do AXT? Valeu, Alimão, pelo seu postizada, meu parceiro. E lá vamos nós. Aqui é a única live que o Chaco fica 6 barra 0 e não dá em carro, Chano Dractar. Nossa, mas aí... Você jogou o que você nem sabe, né? Ó, aqui deu um dano, hein? Aí. Aí. Você tá em casa, é T-Rome, rapaziada. Eu vi que o Alimão me deu um gank que eu tava no auge aqui, velho. Mano, é igual o Zed. Mano, o Zed você faz a Dractar, faz a Yomu. Mano, ele pode tá, sei lá, 0-0 com 200 de farm. Se ele bombar o ADC, ele mata. O Chaco não, o Johnson. Tu vai lá, farma a Dractar, farma o Yomu, mete o Gome. O cara faz o TAB, ele não vai dar pra cá nele. Não vai dar. Não vai dar! O Chaco não é assassino não, velho. É full meme quando o Riot diz que esse boneco é assassino, velho. Não é assassino não, já foi um dia. Nossa, primeiro, você não acha que o Chaco tem muito CC, escape, um gank muito forte? Não. Não acho. Quer dizer, no diamante é bom porque os caras são burros, mas aqui no Challenger, os caras são um pouquinho mais inteligentes. Então quando você vai pra uma play, o campeão do cara dá dano e o seu não dá. É muito chato jogar assim. Oh, para de morrer pra esse cara, gente. Pelo amor de Deus, velho. O cara não tá forte não, velho. Olha lá. Não vai stunar. Lado, lado. Se o cara tivesse uma TAB, eu morria. Tá ligado? Ah, eu morri. Vem cá. Vou falar que ele tem muitas formas de ser counterado, né, velho? Antigamente, quando eu tinha pink, mano, você dava o quê? O cara dropava pink. Você recuava. Hoje em dia, não. O cara liga a trinket e fica lá. 10 segundos. Aí o outro liga a trinket mais 10 segundos. Aí o outro liga a trinket e 10 segundos. Esses 30 segundos aqui já caiu todas as suas torres aqui. Os caras já mataram o seu time. Mano, eu tenho certeza que se eu morrer mais uma vez, eu não ganho esse jogo. Nossa, eu vou perder esse jogo, velho. Tô 10 barra 1, eu vou perder, mano. Eu não vou ganhar, não. Eu vou perder. Não ganho esse jogo nem a pau, velho. Ah, mas eu não ganho, não. Oh, quadrinho. Ah, morri. Mano, eu tô curtindo essa build. Eu só não sei qual que é o melhor. Se é mais letalidade ou se é a Last Whisper. Mano, a não ser que vocês estão comparando o Chaco com o Jace, mano. Quando vocês botam ali o boneco assassino, aparece Jace? Não aparece. Jace não é assassino, velho. Ou sei lá, mano. A Rita podia fazer aquela meijai de AD, mano, pro Chaco também, tá ligado? Ah, os caras no duelo lá. Fishbowl Cat? Fishbowl Cat. Apareci. Não, foi 3x2. Wolf. Não perdendo tempo de battle. Branks não foi worth, não. A vida é como um videogame. Errou, perdeu. Você não tem a opção de aprender, evoluir e melhorar. Você vai nascer um filho da puta, morre um filho da puta. É assim que a vida tem que ser. As pessoas não merecem uma segunda chance. Quem perdoa é Deus. Nós, seres humanos, seres sábios e pensantes, não. A gente só não crucifica nossos ancestrais porque... Ah, velho. O que é isso? Porque eles já morreram. Se não... Ah, eu vou perder esse jogo. Meu boneco é meme. O que houve? Alguém explica. Cara, eu tava ganhando o jogo e aparentemente agora eu vou perder. Ué, que ficou fidado. Foi isso que houve. Foda. Ah, deita. Nossa, pogue assim. Olha. Ah, eu vou morrer. Ah, me riu. Ah, é útil. Oh, my God, thanks. Nossa, perto que nem precisou. Olha aí, velho. Aqui o patrocínio. Nossa, tem um dragão e a alma. Nossa, mano. Hoje eu tô, mano, pesado. Tipo, mano. Sem energia vital, parece. Mas quando o jungle é bom, ele garante a alma. Do xqd, velho, velho. Opa, velho. Ó, velho. Mas consegui ganhar o jogo de Chaco positivo. Mas eu dei K na Irelia. Pelo menos full build e ela com dois itens atrás eu dei K, né? Por que é o pinto que não tá fidando? Aconteceu algo ruim, caiu. Vai tomar no cú, moleque. Porra, é óbvio que o cara caiu. Aí eu fiquei K. Vou passar um ar de rapaziada. Acha que um buff no Q e no execute do E é resolver o problema? Eu já acho que eles poderiam começar tirando essas frescuras do Chaco. A faca só dá mais dano quando ele tem pouca vida e pega nas costas. Caralho, se eu quiser jogar a faca no começo do combo, eu não posso? Em vez de dar 300 de dano, minha faca vai dar 10 de dano. Porra, o quê? Mano, 12 segundos, velho. Já que não é pra dar dano, pelo menos diminui o CD ou sei lá, bota skill pra dar dano.